O Orçamento Geral do Estado, recentemente aprovado pela Assembleia da República, prevê mais gastos do que ganhos no próximo ano. A economia vai crescer 5,5% e os preços dos produtos vão baixar. O Orçamento de Estado para 2017 reserva 156 milhões de meticais para custear despesas do próprio Estado e 80,4 milhões de meticais que vão para investimento. O Estado assumiu que maior parte deste dinheiro virá de créditos externos correspondendo a 6% do PIB.